Tá gravando? Tá gravando mesmo? E fala galera aqui, quem tá falando é o Thiago, já vai deixando aquele like, então se inscrevam no canal, ativando o sininho das notificações E opa Eu não tava gravando, eu gravei um vídeo à toa À toa, atropia Tá, bora Eu não quero nem saber Eu gravei um vídeo à toa Atropia Atropia, atropia Deixa eu ver se tá gravando, não tá gravando ainda Gravei um vídeo à toa Eu tô com saudade do meu iPhone Vou cantar aqui Baby in the air Bye, tchau Agora Essa aqui todo mundo tem, né? Essa aqui Essa aqui também Essa aí, essa aí é épica Quase peguei a roupa dela Essa Que demora, miséria Logo, logo, onde que eu vou pegar a roupa, o bagulho vai Tropia Tropia Vou tentar fazer Dá pra Se eu não der Até porque meu time é ruim Vou matar aqui Relaxa aqui, não vou matar vocês não Vem esbocando Vem esbocando Vem aqui Vem aqui Baixa Vem aqui Vem aqui Vem aqui Olha, 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 deitou Vale Eu falei, falei Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Help me Vem aqui Vem aqui vamos ver se eu vou levar o estado a lei é que isso é isso que é isso minha bebê ai ai Ah, eu matei um pouco no jogo pessoal Saldete Eu já vou tocar no meu iPhone Enroda ali Não sei Me ferrei Me ferrei Me ferrei Primeiro de nós Do outro lado Meu nome Meu nome Meu nome Meu nome Thiago Thiago Wood Ai Vinte Só me dá peixe Matei marca Fica sendo tudo fraco Vou pegar o outro Vou pegar o outro Vou pegar o outro Me arregaça Ah 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 Me arregaça O cara papuquio ali meu Tu viu né trofe Você viu Foi o cara papuquio Acho que é saudável Isso Que eu comprei colete mais Caral Hum Não tem nada também Olha Olha Eita Fiquei pra você Caralho Deu o tempo Já falo Vou ficar dizer Guarita Ia mesmo Ia ficar mesmo Avança Caralho 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 Vai se o bolo Vai se o bolo 1 eu deixo eu falei deixa pση Caralho! Falei! Falei não! Deixar pra mim! Poxa! Ai! Ouro 1, troca! Ai, brava! É isso! É isso! Ai, Thiago Perelhão! Qual é o passe? Ai, Tropinha! Vou deixar o vídeo por aqui! Deixa eu ver o passe! Eu nem prometi o passe! Espero que vocês tenham gostado! Valeu! Falou! E... Tchau! Tropinha! Pause aí! Tchau, Tropinha! Tchau!